Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou mostrar como gravar duas faixas de áudio e sincronizá-los no Audacity Por exemplo, você que toca violão, como sincronizar o solo e a base no Audacity Para tocar simultaneamente ou para exportar para um MP3 Bom, para você que está começando no mundo da música, esse é um recurso muito interessante para você começar a fazer suas gravações caseiras Então tá, primeiro vamos gravar a base Eu estou com o meu violão aqui para gravar a base de uma música, vou pegar uma música bem simples, vou pegar parabéns para você Só para vocês verem como faz a gravação no software Então tá, vamos dar um record aqui para começar a capturar Está saindo Tá 1, 2, 3, 4 Então essa foi a gravação da base, agora a gente vai tentar juntar Vou gravar o solo, depois tentar sincronizar os dois Deixa eu ver como saiu aqui 1, 2, 3, 4 Beleza, agora a gente vai gravar Gravar o solo Vamos colocar desde o início Para dar tempo de eu me arrumar aqui até começar a gravar Eu clicando aqui em record novamente, ele vai gerar uma outra faixa aqui logo abaixo desta E daí imediatamente já vai começar a capturar o som do microfone Então vamos dar um record Para começar a capturar Está saindo Tá 1, 2, 3, 4 Para começar a capturar Então tá, beleza Pode ver que como o som do alto-falante está saindo aqui Ele fica duplo Então o ideal seria você fazer isso com o fone de ouvido Para ele não capturar o que está saindo do alto-falante Então vamos deixar aqui o mais Sincronizadinho possível Para não 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Então repare que o som não fica perfeito Dá para deixar um pouco melhor Por essa questão que eu falei para vocês Tem que usar um fone de ouvido Para não capturar O áudio externo Aqui eu posso tirar A parte que não me interessa Por exemplo 1, 2, 3, 4 Beleza Então feito isso É só exportar Lembrando que você pode gravar quantas faixas você quiser Aqui você pode colocar por exemplo o baixo Ou ainda a bateria Ou o teclado É só seguir o mesmo procedimento Clicando em record Ele já vai gerar uma outra faixa logo abaixo dessa E imediatamente já vai começar a gravar Então o que você pode fazer aqui para melhorar ainda mais o áudio Por exemplo Você pode colocar a faixa Para reproduzir ela mais do lado esquerdo Por exemplo Left lado esquerdo Por exemplo Aqui a base vai reproduzir mais do lado esquerdo E o solo reproduzir mais do lado direito Por exemplo Você pode baixar um pouco a base Por exemplo Veja só Baixar um pouco a base E aumentar mais o solo 1, 2, 3, 4 Por aqui você consegue controlar a altura Tanto do solo quanto da base Aqui ele está tendo uma resposta 100% Por causa do problema que eu falei para vocês Ele está capturando o som ambiente aqui do meu alto-falante Então tá Agora para exportar Você vai em File Export Ou dá um Ctrl mais Shift mais E Ele vai aparecer também Tá Vamos colocar aqui Gravando dois arquivos Gravando dois Dois instrumentos Gravando dois instrumentos Só para Vocês verem como é que fica Logo após exportado Aí eu dou um salvar Aqui ele avisa Que as duas faixas serão juntadas Em Uma faixa estéreo Só dá um ok E aqui você coloca informações Tipo nome do artista Por exemplo Vamos colocar aqui Test Número do título Parabéns E o resto aqui Álbum do título Número da faixa Ano Gênero Comentários E o que mais você Preferir colocar Ok Meus projetos Gravando dois instrumentos Gravando dois instrumentos Tá Um, dois, três, quatro Esse é o resultado Esse é o resultado Depois de exportado Aqui ele já está em Eu exportei ele no arquivo W, A, V Um, dois, três, quatro Bom, a qualidade não ficou cem por cento Mas isso é só pra você Pra você que está começando Pode ser útil Pra você Fazer suas gravações caseiras Espero que tenha gostado do vídeo Não esqueça de deixar o seu like O seu gostei Ou o seu comentário Se você tiver alguma dúvida E até mais Um, dois, três, quatro